O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, é o novo corrigedor-geral do Conselho da Justiça Federal. Ele assume o cargo no lugar do também-ministro do STJ, Jorge Mussi. Og Fernandes nasceu em Recife e completa 64 anos no mês que vem. Formou-se em Direito e Jornalismo em 1974. Três anos depois, começou a trabalhar como advogado criminal, quando ainda era repórter do jornal Diário de Pernambuco. Em 2008, tomou posse como ministro do STJ. O Conselho da Justiça Federal é formado por cinco ministros do STJ e pelos presidentes dos cinco tribunais regionais federais. O presidente é o mesmo do tribunal, o ministro Francisco Falcão. Uma das principais funções do Conselho é supervisionar o orçamento e a administração da Justiça Federal, mas é também fiscalizar a conduta dos juízes federais. E como novo corrigedor, essa será uma das tarefas do ministro Og Fernandes, que inclusive já faz parte do Conselho. Eu vejo a magistratura como um meio para um fim. E sendo um meio para o fim, eu preciso e vou efetivamente cobrar a cooperação para os grandes interesses da sociedade brasileira. Ele promete continuar o que vem sendo feito pela entidade e considera que nos últimos tempos a Justiça está se aproximando das pessoas, quando, por exemplo, julga assuntos relativos aos planos de saúde. Então, o cidadão que hoje tem um problema, ele precisa de um médico, precisa de um hospital. E nesses planos de saúde, normalmente, criam certos embaraços para que o cidadão use dessa rede, do qual ele próprio é um cliente, paga a despesa. É preciso mostrar que é, por exemplo, o judiciário que assegura esse cidadão, no mais das vezes, o direito à vida.